Por isso vos digo que tudo o que pedi diz, vou orando Por isso vos digo que tudo o que pedi diz, vou orando Pedi que o recebereis, pedi que o recebereis E tê-lo eis, e tê-lo eis, e tê-lo eis Por isso vos digo que tudo o que pedi diz, vou orando Por isso vos digo que tudo o que pedi diz, vou orando Pedi que o recebereis, pedi que o recebereis E tê-lo eis, e tê-lo eis Pedi que o recebereis Pedi que o recebereis, e tê-lo eis E tê-lo eis, e tê-lo eis Por isso vos digo que tudo o que pedi diz, vou orando Por isso vos digo que tudo o que pedi diz, vou orando Pedi que o recebereis, pedi que o recebereis E tê-lo eis, e tê-lo eis, e tê-lo eis Pedi que o recebereis, pedi que o recebereis